Olha aí rapaziada, a 30 quilômetros da costa da Itamaracá, Mercosul, Itajaí, para a turma que pode ver navio, Pedro Augusto, Timbarier, da Roçadeira, meu amigo, quando é que você vem ver essas coisas gigantes aqui fora? Olha, a 30 quilômetros da costa, a 30 metros da gente, carregado, e aí pedoca? E aí Pedro Augusto? Vem pra cá, pra ilha de Itamaracá, meu amigo. Perdão se chava hoje, ele tá de ressaca não, ele tá bom hoje. Quem tá de ressaca é o Cacique Juruna, que bebeu ontem. Olha o balanço, olha o balanço. Maná! E aí pedoca? Tá agitado? E é isso aí rapaziada! Pra turma que gosta de pescaria do Grupo Amigo de Pesca! E aí